Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Para o presente do dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você Confiança no que te faz Te faz sonar todo dia Sabendo que pode mais Eu quero estar ao seu lado E confio, esperando o arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz O meu dia da passagem Fazer você dançar Eu quero ser pra você A boa iluminando o sol Quero atrevar todo dia Praticar meu corpo, meu amor Eu quero ser pra você Pra saber, pra te envolver E acabar com o sorriso teu Sei que eu sou pra amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada O clarão trazendo o dia O clarão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você A confiança no que te faz E vai sonhar todo dia Sabendo que pode mais Sabendo que pode mais Eu quero ser pra você O clarão trazendo o arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz Hoje é o clarão trazendo o arrepio de um beijo bom Hoje é o clarão trazendo o arrepio de um beijo bom Se eu canto pra você 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 Pra você Eu quero ser pra você Amor é o que não sou Que eu não conto muito te viar Pra te fazer como meu amor Eu quero ser pra você Pra seus alentos a te envolver Que a fé da nova sorriso teu Seja isso que eu amo a você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra você